Eu gostaria de pedir vista para o projeto. Primeiro, o horário, os professores gostariam muito de estar presentes. É uma matéria importante para a classe. Devido ao horário, todos estão trabalhando e nenhum pôde estar presente. Eu também tive a oportunidade de apresentar uma emenda parlamentar. Essa emenda já foi protocolada ontem. Acredito eu que seria bacana que tanta emenda como o projeto pudesse se apreciar no mesmo dia e com a presença dos professores, porque esse horário é totalmente no porcum para a aprovação desse projeto. Sem que nós tenhamos aqui os principais protagonistas que serão afetados, que são os nossos professores. Hoje, eles recebem muitas mensagens e eles lamentaram muito pelo horário. Então, diante das colocações, nós estamos aqui para legislar em nome do povo, independente do resultado. Gostaria que a vice-presidente pudesse avaliar e que pudesse conceder vista nesse projeto. Eu indefiro o seu pedido de vista, colega, por você fazer parte da comissão de finanças. Você fez parte da comissão, poderia ter... Você também contribuiu com o parecer, né? Assinou no parecer. Aí o seu pedido de vista é referido. É, eu entendi. A gente respeita a senhora vice-presidente, né? E a senhora tem autonomia de não conceder vista. Mas é uma pena. É uma pena muito grande. Desde o momento em que eu estava na comissão, eu, em ata, né, que eu me posicionei que ia apresentar uma emenda. A emenda está aqui para vocês de casa. A emenda apresentada. E agora, volto a repetir, independente de qualquer coisa, os principais protagonistas deveriam estar aqui. E os senhores vereadores sabem por que eles não estão. Não estão porque o horário não permite todos neste momento que estão em sala de aula. Mas respeito, sim, a decisão da senhora vice-presidente de não conceder vista. O professor, ele é o pilar da sociedade. Inclusive, ele educa todas as classes. Países hoje desenvolvidos, que apostaram na educação, hoje o nosso povo tem condições muito maiores. Infelizmente, no Brasil, o nosso professor tem um salário totalmente enfasado. Eu tive a oportunidade de ser professor entre 2002 e 2005. Fui professor de redação e expressão, professor de português. Confesso que não era fácil. O meu trabalho não limitava apenas na sala de aula. Muitas vezes, à tarde, à noite ou finais de semana, eu estava com uma pilha de provas para corrigir. Então, nós não podemos dizer que o professor trabalha apenas no horário habitual. E se ele trabalha em casa, nos finais de semana. Eu esperava muito, com todo o respeito que eu tenha o prefeito da Nepal e a administração, que ele pudesse realmente, pelo menos, mandar um meio termo para essa casa. Não conceder apenas 15.8. Quando o prefeito trata correção salarial como reajuste, eu confesso que eu fico um pouco triste. Porque correção salarial que foi concedida a essa casa no mês de fevereiro ou março, de 10.16, não é reajuste. É correção salarial. Inclusive, pelas perdas inflacionárias. Se a gente não fizer isso, o salário perde o poder de compra. O presidente Bolsonaro, ao aceitar essa lei, no meu entendimento, ele quis valorizar a classe. Inclusive, a título de conhecimento, o maior reajuste da categoria. Acredito eu que o Brasil precisa avançar. Veja que é possível pagar sim. É só atender o princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? O princípio da eficiência é você fazer muito, gastar pouco e manter a qualidade e cumprir com o programa. Você tem o exemplo da nossa festa de maio. Foi uma festa espetacular em todos os quesitos. Mas, dado assim, fazer muito, gastar menos e manter a qualidade. Teríamos aí uma economia e os mesmos resultados. Mas, preferiu gastar, acredito eu, que vai passar de um bilhão e cem. Só de bandas, 750 mil reais. Em um momento inoportuno, saímos de uma pandemia aonde as pessoas ficaram dois anos sem atendimento, com demanda reprimida. Administração pública. Nós estamos fugindo do tema, né? Não estou fugindo do tema. Estou apenas envasando a minha colocação, senhora presidente. E vou continuar. Como eu disse, nós temos aí questões básicas da nossa administração. Em primeiro lugar vem a saúde. Em segundo lugar vem a educação. Em terceiro lugar vem a infraestrutura. A festa é importante, mas é algo supérfluo. Ela é necessária, porque tem pessoas que dependem, sim, da sua realização. Mas é possível fazer uma festa atendendo o princípio da eficiência. Eu poderia até falar outras coisas aqui, mas eu não quero criar polêmica, porque esse não é o meu intuito. Criar polêmica está distante de mim. Mas quando a população concedeu-me a oportunidade de estar aqui, ela confiou que eu seria o guardião do dinheiro público. Ela confiou, sim, que eu iria agir de forma imparcial, independente, e que iria lutar, sim, em nome de uma população. E isso eu tenho feito. Mas mantendo sempre o meu respeito ao poder executivo. Afinal, a própria Constituição, ela diz, somos poderes independentes, mas devemos seguir harmônicos entre si. O direito de eu me posicionar é um direito meu. Eu não preciso é degladear, mas eu tenho o direito de me posicionar, de abrir a mente das pessoas, atendendo outro princípio importante da administração pública, que é o princípio da publicidade. Em cidades pequenas, infelizmente, os nossos gestores, não quero aqui generalizar, ou talvez para executadores, não estão muito acostumados com os princípios ou o atendimento dessa cultura. É triste, é lamentável. O próprio prefeito, talvez ele poderia mandar um projeto, mandando um percentual maior, para que o nosso professor fosse um pouco melhor valorizado. Infelizmente, isso não aconteceu. A gente vê cidades bem menores do que paiobeiras, que tem uma organização financeira muito menor, que está pagando aí os 33,24. Então, paiobeiras, com a cidade que pensa grande, que está em plena ascensão, é assim que eu vejo paiobeiras, que tem uma organização financeira, no meu entender, muito grande, acredito eu que daria para pagar. Sei que, através do FUNDEB, as contas não fecham. Isso eu sei, porque o percentual foi 16%. Mas nós sabemos que, se quiser tirar de um recurso próprio, que nós chamamos de recurso discricionário, o prefeito pode tirar. Inclusive, eu dou o exemplo da nossa própria assistência social, ela é bancada com 90% de recurso próprio. A própria festa de maio, a cultura, ela é bancada com recurso próprio, recurso discricionário. Então, se quiser, dá para pagar, dá para pagar. Inclusive, nós temos um impacto financeiro, que chegou a essa casa aqui, chegou a essa casa para a correção salarial. O impacto nosso, ele está muito confortável. Quando você pega um recurso geral, global, que está previsto para 2022, no valor de 123 milhões e 22 reais, e você analisa o impacto global e a gente sabe que, para o pagamento com o pessoal desse valor global, o prefeito só pode gastar até 54%. E o pagodeiras tem uma previsão de gasto com o pessoal de 37,83. Eu concluo, concluo, no meu entendimento, porque cada parlamentar tem o seu, e eu não sou dono da verdade. Mas, como eu estou aqui, as pessoas me deram uma taria bem branca para decidir em nome delas, eu concluo que, se o prefeito quiser pagar, ele teria as plenas condições de valorizar o nosso professor, que é o pilar, que é a base. Uma casa sem uma base, ela não se sustenta, ela não se mantém de pé. E uma cidade sem educação de qualidade, ela está fardada ao fracasso. Então, diante dessas colocações, eu sou totalmente contrário, da mesma forma que eu fui contra a municipalização das escolas. E aqui eu não me arrependo. Nós já estamos vendo aí as dificuldades. que eu não vou aqui me delongar, os prejuízos que já estamos tendo. Vai ter outras? Vai ter outras. Mas, eu sou humanista. O dinheiro não pode sobrepor a condição humana. Porque quem, de fato, faz a cidade crescer são as pessoas. Um professor bem motivado, um professor bem preparado, ele educa as pessoas até debaixo de uma árvore. A estrutura é importante. Mas não adianta nada você estar em uma Ferrari se você não sabe conduzi-la. É preciso ter o conhecimento para conduzir essa Ferrari. Não adianta nada você ter toda a estrutura se você não tem um professor feliz, um professor motivado. Então, é por isso que eu sou um variador humanista. E vou defender, sim, as pessoas aqui nessa casa. Sou totalmente contrário a esse projeto. Eu defendo na minha emenda 33.24. Foi o que foi concedido de um teto para outro. Foi o aumento, o reajuste de 33.24. Não sei se a minha emenda vai passar pelas comissões, mas pelo menos eu não vou ficar de consciência pesada que eu não tentei. Pelo menos eu tentei. Então, diante das colocações, sou totalmente... Em relação à emenda proposta pela comissão, eu sou muito coerente. Aqui eu quero parabenizar a comissão pela emenda. Esse retroativo tem que pagar mesmo, está certíssimo. Tem que pagar a partir dos janeiros. O projeto sendo aprovado aqui, independente do meu pensamento ou não, em relação à emenda, eu sou totalmente favorável que pague sim o retroativo do professor, porque isso é um direito, está na lei. É isso, gente. Agradeço. Professores de Itaio Beiras, conte sempre comigo. Fui professor, sinto na pele de vocês a dificuldade. Conte sempre comigo e terá o apoio desse vereador. Obrigado.